Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bora pra mais um vídeo aí, bora pra mais um dia, bora pra mais algumas operações aqui na Bolsa de Valores. Pessoal, olha que entrada bonita de venda, mas tá fora da estratégia, tá fora da estratégia, tá? Existe a possibilidade de levar um stop muito grande quem entra vendido aqui, tá? Mas esse preço pode descer aqui aproximadamente em 50% desse movimento de alto aqui, ó. Subiu aqui 900 pontos, acredito aqui que uns 450 pontos ele possa descer aqui, tá? E depois continuar subindo, tá? O movimento trabalha em ondas, o preço trabalha em ondas aí, né? Ondinhas, em escadas, escadas pra subir, escada pra descer, mas enfim. Nossa estratégia fala que acima da média móvel de 20, a gente vai procurar o quê? Vai procurar compras. E vamos procurar compras onde? Assim que tiver um candle vermelho, no rompimento acima deste candle vermelho, a gente entra na compra, correto? Correto. Este candle de cima aqui é muito arriscado comprar aqui porque é um topo, mas está na estratégia, tá? Está na estratégia porque está em cima da média móvel de 9 períodos, tá certo? 9 períodos aritmética, né? E é um candle vermelho. Então, se ele romper aqui, eu vou entrar comprado sim. Deixa eu ver aqui. Máxima 75, tocar 80, tá? Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos aguardar fechar esse candle aqui. Provavelmente ele fecha e aí a nossa entrada fica mais bonita, tá? Porque se ele fecha vermelho aqui e rompe acima dele para cima, aí a gente entra comprado bonito, aí vai dar até gosto, né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. O movimento está muito forte de alta, né? Então, vamos aguardar. Se ele pegar lá primeiro, não tem problema nenhum. Já pega, a gente já espera ver se vai para o nosso objetivo. Se não, se fechar, a gente entra no rompimento do próximo candle aqui, tá? Falta três minutinhos para fechar. Acho que não vai dar nem tempo, viu, pessoal? Eu acho que vai entrar já. Eu acho que vai entrar já. Olha quantas ordens de venda tem nessa região aqui. Só que muitas ordens são de stop também, tá? São de stop aqui dessas pessoas que entraram vendidas aqui. Por isso que eu falei que é um pouco arriscado entrar aqui, porque o movimento está muito forte de alta. Beleza? São dicas aí que a gente vai passando no decorrer dos vídeos. Bom, pessoal, antes de mais nada, né? Eu sou o Znip Pereira e esse é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Bora para cima, hein? Em mais um dia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como está o restante aqui. Tudo em alta. Dólar não, o dólar está caindo. Que bom que continue caindo. O dólar está caindo. Bom, pessoal, eu vou esperar um pouquinho, tá? Assim que tiver uma entrada, eu volto para mostrar para vocês. Beleza? Já voltamos. Pessoal, voltando aqui só para comentar uma coisinha. Estava olhando no gráfico do lado aqui, nossa estratégia carimbo já deu duas entradas e as duas com um gain. Muito bom, né? Muito bom. Só que eu não estou fazendo a estratégia carimbo agora, porque eu tenho essa estratégia visto aqui, que ela é gratuita no canal, que eu quero que vocês entendam muito bem ela. Então, todo dia pela manhã eu vou fazer o primeiro vídeo com a estratégia visto, tá? Todos os dias pela manhã, pelo menos uma entrada no dia aqui para gravar esse vídeo e mostrar para vocês na estratégia visto. E também é muito boa. Mas quem operou a carimbo aí já saiu com um gain, tá? Se fez duas entradas, as duas já saíram com um gain, beleza? Só um minutinho, já volto. Pessoal, voltei aqui. Fui lá pegar um suquinho aqui. Não deu nem tempo. Voltei e já entrou. Eu ia mudar a entrada para o próximo Kendo aqui, ó. E seria a entrada em 65, em 70. Deixa eu ver quanto eu entrei. Eu entrei em 80, 15 pontos acima. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos aguardar aí, ver se vai para o nosso objetivo lá, tá? Ou seja, perdemos 15 pontinhos aí, 10 pontinhos aí, tá? Mas não tem problema não. Entramos 10 pontinhos atrasados, mas a entrada está bonita. Não está ruim, não. Tomemos o suquinho. Vocês verem como que é, como são as coisas, né? Um momentinho de distração, a gente perde algumas coisas aí. Eu nem reparei que estava fechando o Kendo já, mas não tem problema. Problema nenhum não. Vamos aguardar, vamos aguardar. Tá? Assim que estiver chegando no objetivo lá, ou no gain ou no loss, eu volto a mostrar para vocês. Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal. Agora rompeu bonito aqui. Rompeu e deu uma caminhada com um pouco de força. Ele desceu, tentou romper a mínima aqui para cair o preço, mas não conseguiu, tá? Então agora é aguardar e ir para o nosso objetivo lá. Aguardar e ir para o objetivo. Vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Assim que fechar esse Kendo, pessoal, a gente pode mover o nosso stop abaixo dele, tá? 10 pontinhos abaixo dele. Mas enquanto não fechar esse Kendo, a gente não move nada, tá? É só aguardar. Aguardar. Para quem quer saber o tempo gráfico, foi perguntado nos comentários anteriores, não deu tempo de responder ainda. É o tempo gráfico de 5 minutos. Mas isso tudo está descrito no vídeo da estratégia que está na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, tem a possibilidade de entrar a forma avançada nessa estratégia também. Só que eu não estou passando para vocês aqui. Quem quiser a forma avançada, está lá na Hotmart, no meu curso Day Trade On, com 4 estratégias. Essa estratégia está na descrição também. A parte gratuita e a parte avançada está na Hotmart, tá? Se eu estivesse na parte avançada aqui, já teria dado alguns gains, beleza? Mas vamos aguardar aí. Teria dado não. Estaria quase dando gain, tá? Estaria quase dando gain. Mas enfim, vamos aguardar aí. Ver se vai pegar o objetivo lá. Lembrando, a gente só vai proteger no Kendo de 15 minutos, beleza? Vou voltar no 5 aqui, só para ficar um pouco mais dinâmico aqui, para a gente ver o que está acontecendo no momento. Os outros tempos gráficos estão tudo bonitos, pessoal. Não tem nem o que falar. 30 minutos, ele acabou de romper uma barra enorme de 30 minutos. Está lindo demais. 15 minutos também. Está tudo top, está tudo top. Só aguardar. Não tenho o que fazer, não. Vou dar mais uma pausa aqui e já volto. E aí, será que vai agora? Vamos aguardar. Pessoal, acabou a energia. Quando eu comecei a operar hoje pela manhã, abri a plataforma, preparei tudo. As luzes aqui, preparei a câmera, o software de gravação de câmera, tudo certinho. Falei, agora vai, né? Fiquei só observando. Ali há pouco, apagou tudo. E eu comprei o NoBreak. Então, o NoBreak é relativamente bom, né? Da hashtag, acho que fala, não sei. 1500, o modelo dele. Na minha loja, eu tenho desse NoBreak também e resolve o problema. Só que aqui, acho que pelo computador ser um pouco mais forte, pela placa de vídeo e tudo mais, é incrível, é incrível. Esse é o NoBreak mais forte que eu encontrei no momento. Obviamente, tem mais forte, né? Mais forte e acessível, vamos dizer assim. Só que não sustentou, não. Sustentou, não. Acabou a bateria, a energia, ele desligou e já voltou. A energia ficou apagada, só que aí o computador voltou, ligou de novo. Ele não sustentou aquele pico, entendeu? E aí, eu estou um pouquinho preocupado com isso aí, porque se acaba a bateria enquanto a gente está operando aqui, se acaba a energia, é um pouquinho complicado, né? A gente não gosta. Apesar de a gente ter sempre ordem oco, apostos aqui. Essa plataforma aqui, a Profit, se por acaso você travar ela e tiver com as ordens ativas, elas vão continuar da mesma forma, tá? Então, ou stop, ou stop gain, ela vai dar mesmo com o computador desligado. Aqui pode ser um movimento de reversão, tá? Mas se ele romper abaixo aqui e não dá sustentação, ele volta a subir com tudo. Mas enfim. Mas enfim. Olha lá, a força compradora. Mas enfim. Então, acho que eu vou ter que comprar um outro, um outro no break um pouco mais forte aí. Se bem que eu vou aproveitar essa Black Friday, pessoal. Essa placa M&M, que nem vocês sabem, já fiz vídeo aqui no canal, ela é muito antiga, só que é muito boa, muito boa. O problema é que ela puxa muita energia, na verdade o processador, né? Puxa muita energia. É um Phenom X6. Ele é 120, acho que se eu não me engano, 120 watts. Enfim, é pesado, gasta muita energia, não lembro direito. Faz tempo que eu coloquei, eu sei que gasta muita energia. Inclusive a ventoinha do no break fica girando a dar com o pau ali, direto, direto. Mas enfim, o que que acontece? Não tá sustentando. Vou tocar de comprar um outro no break. E agora vou aproveitar a Black Friday e colocar uma placa M&M com o processador mais econômico um pouquinho. Pra ver se não fica esse barulho direto de no break aqui. Que fica essa ventoinha direta é ruim. E eu acho que eu vou tocar de comprar um no break também. Não queria mexer com o no break agora, viu? Porque esse aqui é quase novo, pô. Mas enfim, fazer o que, né? São ossos do ofício. Pra sustentar tudo isso aqui. Tem uma placa de vídeo forte, né? E o processamento também é forte. A fonte da limitação tem que ser uma fonte boa pra aguentar tudo isso. Então, acaba puxando bastante energia, né? Fazer o que? Fazer o que? Pessoal, se ele não rompe essa máxima aqui, complica. Se ele não rompe essa máxima aqui, complica. E se romper a mínima desse candle que tá se formando, a probabilidade é que o preço tende a descer bastante aí, tá? Vamos colocar num gráfico de três minutos. Ó, falta três minutos pra fechar. Fechando esse candle de três minutos, a gente coloca a nossa ordem aqui, beleza? Eu tô acompanhando pelo gráfico do lado ali também, tá? Vou voltar no cinco e vou acompanhar ali. Assim que fechar, eu mudo a ordem de lugar. Daqui a três minutos. É, são ossos do ofício, né, pessoal? Vamos aguardar aí, vamos aguardar. Esperar ver se vai pro nosso objetivo e já volta. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, movendo aqui abaixo do último candle de 15 minutos, que é este candle aqui também, tá? Vamos ver aqui qual que é a mínima dele. Mínima meia cinco, então cinco, cinco. Cinco, cinco, tá? Deixa eu colocar nos 15 minutos e ver se tá certinho. Ó, tá certinho, tá vendo? Quinze minutos abaixo dos quinze minutos. Vamos voltar nos cinco minutos apenas pra acompanhar agora, tá? Então, se der um stop aí, a gente vai ter um stop menor do que o que a gente teria nas operações aí se não tivesse movendo o stop. Lembrando que se ele rompe esse candle aqui abaixo, fica um pouquinho mais complicado pro nosso lado. Só que tem a média móvel de nove que tá ajudando e tem o candle de 15 minutos, que na realidade não é esse, né? Esse aqui é o fundo do candle de 15 minutos. O candle de 15 minutos acaba ajudando a não deixar romper. E se romper, a probabilidade é que ele continue descendo, tá? Ele formou um doji no candle de 15 minutos. Vamos aguardar, vamos aguardar. Depois que eu comecei a operar na Bolsa de Valores, os produtores de maracujá, de suco de maracujá, maracujá e o suco de maracujá, com certeza estão ganhando mais dinheiro, hein? E eu tô tomando suco de maracujá agora pra ficar calminho, calminho. Pessoal, se romper essa máxima aqui, ó, e esse candle, esse martelo invertido e esse candle vermelho, a probabilidade aumenta pra tipo 90% da gain pra gente lá, tá? Por quê? Principalmente quando tem um dia muito na tendência, que nem esse, olha que tendência bonita de alta, pessoal. Olha que tendência bonita de alta. Quando tem um dia muito bonito de tendência desse, a probabilidade é essa. O preço, ele tende a andar um pouquinho de lado pra ver se vai reverter. Se ele não reverter, ele explode pra cima de novo e tenta jogar toda essa distância inicial aqui pra cima, tá? Quer ver? Um gráfico de 15 minutos novamente. Vou mostrar pra vocês, ó. Principalmente esse candle aqui, ó. Esse, ó, de 670 pontos, a probabilidade é que ele suba pelo menos 670 pontos aqui, ó. Essa é a probabilidade, tá, pessoal? Não que isso seja um fato que vai acontecer realmente, mas a probabilidade está muito a favor que aconteça isso, beleza? Ou até mesmo jogar esses dois candles grandes aqui pra cima, tá? Se colocar no candle de 30 minutos, olha aqui, ó. Ó, já dá aqui 900 pontos. Então, 900, 900, 1.800. Então, pode ser que ele chegue mais ou menos por aqui antes de fazer um pullback, tá? Nessa região aqui, ó. 106.560, mais ou menos. Vou colocar uma linha aqui, ó. 106.560 aproximadas. Lembrando que sempre são regiões e não local específico. Sempre são regiões, tá, pessoal? Vamos ver se vai agora, esse bichinho aí. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Ó, rompeu o primeiro candle ali. A probabilidade aumentou muito agora a nosso favor. Se rompeu o vermelhinho ali, já era. Se rompeu o vermelhinho ali, já era. Olha quantas ordens tem aqui. Isso aqui é tudo stop, pessoal. Começar a pegar esses stops aqui, o preço vai explodir. Começar a pegar esses stops aí, o preço vai explodir. Olha lá o que eu falei pra vocês. Isso aqui é tempo de tela, pessoal. E essas dicas vocês só vão pegar se vocês ficarem aqui observando os vídeos inteiros, sem cortar, tá? Muita gente acelera vídeo, pula pedaços, tá? Então, o importante é assistir os vídeos inteiros, sem cortar, pra ver realmente o que tá acontecendo, beleza? Pessoal, mais uma vez. Em que essa estratégia, ela tem totalmente gratuita na descrição do vídeo aqui, tá? A estratégia visto, chama. E pra quem quiser a parte avançada dela, tá lá na Hotmart, que tá na descrição do vídeo também. Inclusive, tem vários links aqui na descrição. Até pra quem não sabe nada de bolsa, que quer começar do zero, tem os vídeos aí que eu fiz a respeito disso gratuitamente também, tá? Então, bora pra cima aí. Bora pra cima aí. Bom, pra não ficar muito longo, pessoal, vou dar mais uma pausa aqui e já volto assim que estiver pegando o gain lá ou o loss, tá bom? Já volto. Voltei mais uma vez aqui. Isso aqui não é bom, viu, pessoal? Isso não é bom. Fechou esse candle de 5 minutos aqui, mostrando uma probabilidade de reversão. Não é bom, não. Mas só vamos mover o candle quando fechar um outro candle de 15 minutos, que ainda falta 9 minutos e meio. Do contrário, é stop se ele descer, tá? Apesar de ter rompido, vocês viram que a força vendedora foi grande ali, tá? Existe realmente uma força vendedora grande. Por quê? Porque é região de topo. Olha lá, vai se topar. Porque é uma região de topo. É super normal isso aí, viu, pessoal? Super normal, tá? Ele deu aquele movimento rápido lá e não concluiu. Vai se topar, vai se topar. Se topou. Paciência. 100 reais negativos aí. Não tem problema nenhum, pessoal. Faz parte da estratégia. Vamos colocar aqui, ó. Visto. Menos 100 reais. Essa estratégia eu não opero mais hoje. Assim como eu falo pra vocês, temos que operar apenas, fazer uma única entrada nessa estratégia, tá? Isso aqui, pessoal, é uma dica importantíssima pra quem tá começando. Faça uma única entrada, uma única operação na estratégia visto, se você tá começando. Se você quiser, obviamente, ninguém é obrigado a fazer nada aqui, tá? Mas entre apenas uma vez quando você for fazer operações nesse sentido, tá? E aí, no decorrer do tempo, nos 30 dias do mês, tá? Nos 20, 22 dias de operações de bolsa, você vai ver que você vai ficar no positivo, tá? Não tente reverter, beleza? Isso aí, essa parte de reversão, é só uma parte avançada pra quem já tem consistência, pra quem já tá há muito mais tempo no mercado, tá? Não tentem fazer reversão nenhuma, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente foi um loss pequeno, mas foi um loss, tá? Mas não tem problema nenhum. Amanhã estamos aí, novamente, nessa estratégia. E mais tarde, 6 horas da tarde, a gente volta aqui pra mostrar as outras operações do dia. Olha só. Só fez a estopagem, tá subindo de novo, ó. Doideira, né? Mas tá bom. Grande abraço, grande beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Beijo, valeu, fui!